Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um vídeo de utilidade pública. Eu vou falar sobre 5 peças de roupa que todo homem deve ter porque elas não saem de moda. E aí é o seguinte, você usou, lavou, cuidou com carinho, filho, você pode ter ela para a vida inteira. Claro que dizer que todo homem tem que ter essas peças que eu vou falar aqui é um pouco de exagero, né? Você não precisa ter tudo, é claro que você faz parte do seu estilo, se você curte, você tem. Se não faz parte do seu estilo, você não curte, você não precisa ter, beleza? Então vamos lá. Primeira peça que eu quero falar aqui é a camiseta branca. Cara, camiseta branca não tem erro, ela é atemporal. Camiseta branca dá para você usar com bermuda, calça jeans, calça de sarja, de repente dá para você usar com uma calça de alfabetaria, camiseta branca e um blazer. Fica bem estiloso. Claro que assim, né? Você encontrar uma camiseta branca com tecido de qualidade é um desafio maior porque às vezes achar uma de boa qualidade para durar a vida inteira é um pouco difícil, é forçar a barra. Mas se você achar uma de boa qualidade aí com tecido bom, cuidando dela direitinho, cara, ela vai durar muito tempo. Eu tenho uma aqui que eu já tenho ela, gente, há bastante tempo e é só cuidar direitinho. Lembrando que eu já falei isso aqui no canal, no vídeo de dicas para cuidar da roupa, lavar roupa, alguma coisa assim. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, vai lá dar uma olhada. Camiseta branca é o tipo da parada que pelo menos eu faço assim e a minha não fica encardida. É lavou, lavou não, é usou, lavou. Não tem essa de você, ah, mas eu não sujei tanto, você guardar para querer usar mais uma vez, não vai dar certo. Enfim, né, não vou falar aqui tudo de novo, senão o vídeo vai ficar grande. Vai lá, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo. Falar nisso, se você curte cuidado masculino, moda masculina, cara, você está no vídeo certo, você está no lugar certo. Se inscreve aqui no canal logo, eu sei que tem uma galera que assiste os vídeos aqui no canal e não se inscreve. Eu sei, o Analíticas me conta. Gente, seu dedo não vai cair, sua mão não vai cair, vai dar tudo certo. Clica aqui no botão para se inscrever e você ainda vai me ajudar a continuar criando esses conteúdos aqui, beleza? Vamos lá, a segunda peça que eu botei aqui é jaqueta jeans. Cara, jaqueta jeans também é uma peça que é para a vida toda. Ela não vai sair de moda. E aí, no caso, eu estou falando aqui da jaqueta jeans, que é aquele modelo tradicional e ela não tem uma lavagem, sabe, tipo, sei lá, uma lavagem de repente jeans ácido. Não tem uma lavagem muito chamativa. É uma lavagem mais básica. Eu estou deixando fotos aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. E aí, também não é uma jaqueta oversize e também não é uma jaqueta destroyed. A jaqueta oversize e a destroyed, elas estão em alta já há um bom tempo, uns 3 ou 4 anos aí com a gente, mas ela não é uma peça atemporal. Então, pode ser que daqui a um tempo a jaqueta oversize já não esteja na moda. E o destroyed já não esteja na moda também. Já uma jaqueta jeans com uma lavagem básica, tamanho tradicional, cara, não tem erro. Pode ter aí no seu guarda-roupa que é um tiro certo. Terceira peça que você deve ter no seu guarda-roupa e que não sai de moda é um blazer. Mas aí não vai ser qualquer blazer. Porque se você parar para ver, tem uns blazers maiores, com ombro mais, sabe, estruturado. Esses não são atemporais. Isso aí vai de época. Tem época que está em alta, tem época que não está. Mas um blazer não vai sair de moda é o blazer no corte slim, que é aquele mais ajustado ali no corpo, com corte legal. Um blazer, sabe, no tamanho maneiro. E aí, você pode ter ele que não vai sair de moda. Se você tiver dúvidas de como comprar um blazer, vê direitinho. Tem um vídeo aqui no canal? Não, não tem vídeo aqui no canal falando sobre blazer. Mas, enfim, eu posso fazer um vídeo aqui no canal falando de dicas para você comprar um blazer. É porque as dicas para você comprar um blazer acabam sendo quase as mesmas dicas para você comprar uma camisa de botão. E aí, para a camisa de botão, tem um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que você tem que ver o comprimento do punho, as costas, enfim, tem alguns detalhes ali para você dar uma olhada. Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição do vídeo. Se vocês quiserem que eu faça um direcionado ao blazer, é só deixar aqui nos comentários que eu posso fazer. Galera, eu não costumo trazer tanto esse estilo, que eu já falei isso aqui no canal em outro vídeo, mas eu vou falar de novo. Eu não costumo trazer tanto esse estilo mais alinhado aqui para o canal, porque eu percebo pelos comentários que a galera que segue aqui o canal curte mais um estilo mais urbano, um estilo mais street, sabe? É essa pegada que a galera gosta. Então, né, eu preciso de visualização para crescer. Então, é esse tipo de vídeo que eu gravo. Mas, se você está assistindo aqui o canal, curte esse estilo mais alinhado, deixa aqui nos comentários, nos comentários, me conta para eu saber que tem uma galera que curte um estilo mais alinhado e eu vou trazer mais esse estilo aqui para o canal, beleza? Próxima peça que não sai de moda e que é interessante você ter aí no seu guarda-roupa é uma camisa xadrez. Tem uma galera que geralmente acha que a camisa xadrez só é usada em junho, julho, meses de festa junina, até agosto. Mas, na verdade, não. A camisa xadrez é uma peça atemporal e você pode usar todas as épocas do ano, em todo mês. Você pode usar sempre que você quiser. Tanto a camisa xadrez, aquele xadrez xadrez vermelho ou aquelas outros xadrez que tem. Eu já mostrei aqui no canal um vídeo falando sobre camisa xadrez e aí eu mostrei vários tipos de xadrez lá. Tinha preto, tinha azul, tinha amarelo. Enfim, claro que às vezes acontece de ter um tom de xadrez, uma cor de xadrez, uma mistura de cores que estão mais em alta. Tinha uma época, eu acho que deve ter um ou dois anos atrás, que o xadrez amarelo tava bombando, tava em alta. Mas isso quer dizer que se você comprou a camisa xadrez naquela época hoje, você não pode usar? Não, não é isso. Você pode usar a camisa xadrez sempre. É uma peça atemporal. Então, se você curte esse estilo, você pode ter o seu guarda-roupa. Eu não curto tanto, então não tenho uma. Mas, assim, não é uma das estampas que eu mais gosto pra camisa. Eu já curto mais o xadrez pra calça. Mas o xadrez pra calça não é uma peça temporal. Vai depender ali. Tem época... Claro que, gente, você pode usar o que você quiser, quando você quiser. Você não precisa ficar seguindo isso. Mas, pra galera que curte seguir tendência, a calça xadrez não é sempre que ela tá em alta. Então, né, você tem que ficar ali meio que observando se tá em alta ou não. Mas aí, né, eu acabei de falar que você pode usar sempre que você quiser. Se você quer seguir a moda, você fica acompanhando pra usar quando ela tá em alta. Se você não curte seguir moda, você pode usar quando você quiser. Mas, resumindo aqui, a calça xadrez não é temporal e não faz parte. Eu acabei desvirtuando, porque eu tenho essa mania de desvirtuar o assunto. Voltando aqui. Última peça, que é a quinta peça que, na minha opinião, todo homem deve ter. Essa eu acho que todo homem deve ter. Primeiro, porque ela nunca sai de moda. E segundo, porque ela é uma peça corinha que dá pra você usar com qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo, que é o tênis branco. Galera, se tem uma peça, um guarda-roupa masculino, que você consegue usar com tudo que você tem, é o tênis branco. Ele vai desde o terno até o short, aquele de praia no meio da coxa. É um tênis que, cara, você pode usar sempre. Então, vale a pena você ter no seu guarda-roupa, porque ele vai te salvar ali em várias situações. Ele vai te salvar no sentido de você não errar no tênis que você vai escolher. E ele vai te salvar também, porque você vai ter sempre um tênis ali que você pode usar sempre. Não tem aquela coisa, sabe? Ih, cara, esse modelo e tal não ficou, não tá tão legal. Enfim, o tênis, eu falei de modelo porque hoje tá em alta o dead sneakers, que são esses tênis, sabe? Mais robustos e tal. Esse tênis branco que eu tô falando aqui é um tênis branco, sabe? Casual. Não é um dead sneakers da vida. É um tênis branco casual. Você pode ter aí no seu guarda-roupa que você, cara, vai usar sempre. Aí é o mesmo estilo, né? Usou, lavou, cuidou direitinho, vai usar a vida inteira. Se você aprendeu alguma coisa aqui nesse vídeo, acha que vale a pena, me dá uma moral, curte o vídeo aqui, pega ele e compartilha aí com alguém pra me ajudar a crescer o canal também, beleza? Então é isso. A gente se vê aqui no próximo vídeo. Ah, não esquece de deixar um comentário aqui. Me conta aqui qual peça você já tem, qual que você tem vontade de ter. Se eu não falei, claro que eu não falei, porque eu falei só de cinco e existem várias peças que não saem de moda. Então me diz as outras aí que na sua opinião não saem de moda ou de fato não saem de moda. Deixe aqui nos comentários. Bora trocar uma ideia. Se vocês quiserem, eu posso fazer um parte 2 com outras peças que também não saem de moda, beleza? Então é isso. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! Tchau!